Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alvo de reclamações, Prefeitura de SP tenta facilitar poda de árvores. A poda de árvores na cidade de São Paulo tem sido alvo de diversas reclamações. E por isso a Prefeitura sancionou a Lei nº 17.794, publicada no Diário Oficial do Município na edição desta quinta-feira, 28, que procura acelerar os procedimentos de plantio, manejo, poda, remoção e transplante de árvores. De acordo com a Prefeitura, a legislação anterior, aprovada há mais de 30 anos, estava ultrapassada e não atendia mais as necessidades e a nova realidade urbana. A nova legislação prevê o planejamento da implantação de arborização, com novas orientações para o plantio, priorizando as regiões mais carentes de verde. Ainda segundo a Prefeitura, essa implantação permitirá melhor prestação de serviços de manejo, com a descrição de todas as atividades que devem ser feitas nas árvores. Há novas regras para a participação de empresas concessionárias de serviços públicos que necessitam executar o manejo de árvores devido a interferências nos equipamentos públicos. A partir de agora, quando as árvores encobrirem semáforos, postes de sinalização e placas de trânsito, bem como outros mobiliários urbanos que interfiram nas vias e passeios públicos, antes de sua retirada ou transplante. A gestão municipal analisará a possibilidade de remanejá-las no mesmo local, ou de executar a poda para aumentar a visibilidade e o acesso aos equipamentos imobiliário. O plantio em áreas públicas independe de autorização, e quando executado por particulares deverá ser previamente comunicado ao órgão municipal. Observando o Plano Municipal de Arborização Urbana, as normas técnicas e os recuos mínimos. As espécies vegetais utilizadas na arborização, devem ser as indicadas pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, com prioridade para as nativas do município. O objetivo é preservar, recuperar e aumentar as reservas dessas espécies.